O batismo começa de um diálogo da igreja através do sacerdote com os pais e com os padrinhos. Então hoje, no nome da fé dos pais, no nome da fé dos padrinhos, no nome da fé dos avós, no nome da fé da igreja que é nossa mãe, essa criança vai ser gerada na ordem da graça. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O João Luca entrou aqui nessa igreja como uma criatura amada por Deus, criada a sua imagem e semelhança e vai sair daqui como filho de Deus. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.